Por meio de uma operação da Polícia Civil, uma mulher foi presa, suspeita de tráfico de drogas, próximo ao trevo da BR-116, saída para a MGC 418, na saída para o sul da Bahia, né? A chamada Estrada do Boi, de Teoflotone, o repórter Fantônio Peço traz os detalhes para a gente aí. É, eu vi a imagem ali, Fantônio, 160, não sei o quê, vi pino, não sei o quê, semelhante à substância tal. Você que vai contar? Bom, Nicomédi, então são 36 porções de substância semelhante à cocaína, 96 pedras de substância semelhante à craque, 27 porções de substância semelhante à maconha. Por que a gente tem que usar esse termo semelhante a isso, semelhante àquilo? É ou não é? A questão é, só é depois que passa pela perícia, depois que é feito o exame, para confirmar se realmente o entorpecente é o que é anunciado, aí passa a ser. Do contrário, é semelhante até que se comprove. Por isso que a gente utiliza. Estou falando aqui porque tem muita gente em casa que questiona, mas por que que é? Por que que parece? Por que que você não fala que é? É justamente por isso, porque só depois já é comum acontecer isso. É apreendido e depois, quando passa pela perícia, confirma que não é. Então, semelhante. E o que aconteceu, Nicomédi, é aquilo que a gente sempre fala. O Curió cantou. O Curió avisou a polícia que tinha uma mulher no trevo do bairro Joaquim Pedrosa, também conhecido como Vila Pedrosa, o pessoal sempre fala, mas é na interseção da BR-116 com a 418, e que essa mulher poderia estar a vender drogas. Os policiais foram até o local, identificaram a mulher e deram voz de prisão a ela. E apreenderam todo esse material, além de R$ 558,00, em espécie que ela não soube informar a procedência. A mulher foi levada à delegacia, junto com todo esse material, que vai ser periciado para confirmar se realmente é droga, e ela já tem registro, segundo o relatório dessa atividade, ela já tem registro por se envolver em atividades do tráfico de drogas e outros crimes de teófilo, Antônio Nicomédi. É. É.